E aí galera tudo bem estamos de novo aqui no DCS hoje fazendo mais um lançamento simples e rápido da nossa GBU no caso agora agora sim vai ser o modelo GBU 38 bomba de GPS aquela de oito é mk mk20 se não me engano né peraí mk82 só com GPS eu vou tentar fazer parecido com a da primeira aqui a GBU 31 só que eu vou ter de colocar as coordenadas do alvo na verdade eu já coloquei por isso se você acompanha o meu canal e você sabe como é que faz peraí só mostrar aqui estamos todos navegando PowerPoint três os nossos ovos vai ser nessa base aqui peraí deixa eu colocar aqui perto para ficar mais fácil e aí mal se passa vergonha não tá vendo esses azul aqui é o esses vermelho aonde eu vou atingir os ovos se não me engano é tanque de combustível tanque de combustível tanque combustível de combustível eu vou jogar cinco bomba na verdade eu é o configurei um dois três quatro cinco eu eu configurei cinco ovos quer ver deixa eu colocar aqui mais perto que esse sistema aqui é meio bobinho fica clicando nele aqui ó eu criei exato eu criei cinco cinco ovos a última aqui não não exatamente isso então criei volta para cá um dois e três quatro cinco naquele esquema que eu já mostrei no vídeo anterior aí e nós cria as missões as coordenadas aqui depois transferir para as bomba ou pior vamos ver se a se a é a GBO 38 acerta os alvo ela é só tirar esse ponte de cá e leva ele para cá e aí daí ele fica longe do da área ali um voar para cá como eu tenho de configurar as bomba demora um pouquinho e tem que ser rápido Bora lá GBO 38 vou fazer lançamento de cinco na verdade eu tenho seis porque eu vou dar uma de lambucho para o pessoal lembrar para lá pessoal lá são as bombinhas vamos ver se o sistema funciona e se elas estão se esse sistema de coordenada aqui do DCS é preciso Bora lá let's fly vamos voar e aí E aí E aí Beleza, só configurar uns negócios aqui pra ficar bonito Beleza Estabilizou, deixa eu correr pra ver um negócio ali, pera aí Onde está o nosso salvo? Aqui Eu acho que vai dar pra ver as bombas chegando aqui Eu fiz um pré-teste aqui Vamos colocar nessa imagem aqui pra vocês verem Vou acertar esses alvos aqui Depois a gente vai lá pra... Mostra pra vocês na realidade lá Pera aí, só reduzir isso aqui pra eu configurar as bombas É, vemos em M Arma AG Vou selecionar A6 Volta no menu M3 Aqui ó Uma Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Vamos começar com essa aqui Deixa eu ver se eu não esqueci Transfere Essa é a primeira Beleza Transferiu Pra segunda Essa é a segunda Essa é a segunda Transferindo Beleza Essa é a terceira Terceira Transferindo Beleza Quarta Ao quatro Aqui pessoal Transferindo Beleza Cinco A seis vai ser de lamboja Transferindo 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 Vou transferir essa aqui pra essa aqui também Beleza Prontinho Seis bomba configurada Deixa eu só aproveitar que eu tenho uma folguinha aqui É onde tá a base aqui mesmo Ah, tá aqui atrás Ops Não, não é aqui não Essa aqui não Que dê a base Deixa eu jogar bomba que eu vou saber já já Qual a fumaça levantar Deixa eu colocar no modo AG aqui Ah, pra mim A direita Piloto automático Deixa eu subir aqui pessoal Master arma Tá ligado Agora sim Vamos subir um pouquinho aqui Aqui ó A cruzinha é pra onde tem de ir E aqui também no road Beleza Vou tirar isso aqui A bomba é de GPS Não sei se preocupar Só alinhar aqui Alinhar fica bonito na foto né Ligando meu óculos Agora sim melhorou Ó Sem óculos Com óculos Sem óculos Com óculos Deixa eu ficar de olho aqui pessoal Que a minha janela de lançamento é bem curtinha Aqui ó Vou lançar seis bombas Depois eu corro lá pra baixo pra vocês verem o resultado Beleza Em zona Tem que ser rápido Tem que ser rápido Minha janela curtinha ali Ó Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Deixa eu ver Eu queria ver elas caindo aqui Parece que Ah Aquelas aqui Tá vendo os azul? Pera Deixa eu dar uma pausa aqui Essas bombas Essas bombas é lenta demais Tá vendo os azul? É as bombas Deixa eu ver Agora sim Estão alinhando Estão alinhando Estão alinhando Estão alinhando Estão alinhando Duas Três Quatro Cinco Moleza né Pera aí Ali Estrago É Acertei Tanque de combustível Pera aí Que esse mouse aqui Tá meio esquisito Vai que você consegue Tanque de combustível Deixa eu ir no Numa F Precisão cirúrgica Foi fácil Ou não foi fácil GBO 38 Fácil né pessoal Naquela esquema Pessoal Dá um joinha Se não gostou Pode dar o dislike Mas o principal Compartilha o vídeo Isso tudo com isso aqui Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Aqui Isso aqui É o mais real Que vocês vão ter Para lançamento Programado Viu Essa ferramenta Aqui Com essa ferramenta Aqui Fica mais próximo Esses dados Esses dados aqui É aquele mesmo Os dados Que você coloca No cartucho de dados E coloca na aeronave Você vai lá no escritório Pega essas coordenadas Aqui na vida real Coloca Transfera para o cartucho Chega lá na aeronave Conecta E esses dados Que eu transferi No começo do vídeo Lá dentro da aeronave Essas informações Não tem erro É na cabeça Gostou pessoal? Dá um joinha Eu então Assina o canal Para dar uma força Para nós Valeu Fui